E hoje é o dia mundial contra o trabalho infantil. Só pra gente ter uma ideia, no Brasil quase 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho. Uma campanha do Tribunal Superior do Trabalho quer combater isso. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem os detalhes pra gente. Tábuas, boa tarde pra você. Que campanha que é essa? Oi Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A campanha não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. É uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho que tem como objetivo mostrar que a exploração infantil ainda existe, é preciso eliminá-la e que é dever do Estado, da família e também da sociedade proteger as nossas crianças. Bom, sobre esse assunto eu vou conversar agora com o juiz titular da primeira vara do trabalho aqui de Araçatuba, o doutor Adhemar. Doutor, boa tarde pro senhor. Essa campanha realmente leva a uma conscientização sobre a proibição do trabalho infantil e também mobiliza as pessoas a denunciarem essa prática, né? Exato. A campanha do TST faz parte de um programa nacional de combate ao trabalho infantil e está integrado ao chamado Disque 100, onde a população pode fazer denúncias quando constatarem questões relacionadas ao trabalho ilegal de crianças e adolescentes. No caso, como a gente citou, a proteção da criança e do adolescente é um dever de todos, mas a gente vem percebendo que isso tem deixado a desejar nos últimos anos. Qual a nossa atual situação? O Brasil ainda tem hoje cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes em condições de trabalho ilegal. Compete a nossa sociedade fiscalizar e colaborar para que esse número seja reduzido. No caso, a pessoa que constatar alguma prática pode, além do Disque 100, tem alguma outra forma de denunciar? Pode procurar as varas do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho. São órgãos estatais cuja responsabilidade é atuar justamente nesse segmento. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. E olha, para quem quiser ter mais detalhes sobre essa campanha, basta acessar o site nãolevenabrincadeira.com.br. Casa Grande, eu volto com você. Um trabalho importantíssimo e que merece todo o destaque. Obrigado, viu, Jéssica.